Eu sou a Carol. Eu sou o Ralf. Somos o casal Rigote. Em cabo? Frio. A região dos lagos, essa maravilha de lugar. E como eu estava com vontade de ver o mar. A gente veio mostrar para vocês um pouquinho da retomada do turismo aqui nessa região maravilhosa. Lembrando que dia 15 de julho a cidade de Cabo Frio reabriu para o turismo. Estou tentando falar aqui, mas está difícil. Então, a primeira impressão que eu já tive do lugar que a gente reservou. A gente optou não para ficar em hotel, mas para ficar em apartamento. A gente achou mais seguro no momento. E assim, a gente gostou muito do protocolo. Já mediram a nossa temperatura, álcool em gel na porta. Informando aos hóspedes que não podem utilizar o espaço sem o uso da máscara. E na praia também não está diferente, gente. Também tem que usar a máscara. É, não está podendo ficar aqui na areia da praia, né? O pessoal está podendo fazer caminhada, praticar esportes. Mas não está podendo ficar aqui na areia da praia. Mas o que a gente viu hoje é que algumas pessoas, obviamente, estão descumprindo. E agora, a gente está aqui para curtir a beira do mar, essa paisagem, o fim da tarde. Oh, meu Deus, como eu precisava disso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pera, manhã maravilhosa de segunda-feira. Começando aqui na Praia das Conchas, Cabo Frio, região dos lagos, litoral carioca. Esse mar azul maravilhoso que vocês estão conseguindo visualizar e acompanhar com a gente. Como a gente falou, vem falando a todo momento, a gente veio acompanhar um pouquinho da retomada do turismo aqui na região dos lagos. É mostrar para vocês como essa região maravilhosa e essencialmente turística está conseguindo conviver com toda essa situação que a pandemia apresentou para a economia da região. E aí, com toda essa beleza, essa beleza natural incrível, a gente está vendo aqui na Praia das Conchas alguns turistas em plena segunda-feira. A galera está sentada na areia, mas assim, tem poucos turistas que querem uma segunda-feira. Isso é um detalhe importante e o pessoal tem cumprido todas as normas que a prefeitura determina. E essa parte de entrar na água gelada fica toda comigo, né? Olha lá, a Carolzinha só contemplando ali na beira da praia, molhando só o pé. E eu vou dar uma panorâmica aqui para vocês de como está a praia agora. Olha a coloração, olha esse azul, gente. É incrível, né? A região dos lagos é linda demais e o céu está perfeito hoje. Solzão. É isso aí. E como vocês podem ver, eu estou com um objeto diferente na praia. O novo normal. O novo normal, né? A gente não pode ficar na faixa de areia da praia. Se for ficar na praia, tem que ficar no quiosque e não na faixa de areia. E o uso da máscara. Que delícia! Gente, vocês não acreditam que a gente avistou aqui na praia agora. Olha lá, um pinguim. Pensa bem, um pinguim surfando. Olha que massa, cara. Que foda. Olha que maneiro. Gente, como ele nada rápido. Meu Deus, que maneiraço. Olha lá. Vou chegando, tentando chegar perto dele, mas ele nada muito rápido. Olha ele ali. Ele está indo de onda em onda. Só dando rasante. Que maneiro. Olha lá, a cabecinha dele ali aparecendo. E essa daqui é a praia do Péu. Bom, galera. Vou tirar a máscara aqui para facilitar acessar a Ilha do Japonês. Para quem já viu foto, vídeo da Ilha do Japonês, tem uma coloração de água assim, mais do que perfeita. É um cartão postal aqui de Cabo Frio. Mas tem uma barreira sanitária ali da Praia das Conchas para acessar aqui na Ilha do Japonês. E essa barreira, ela se estende das 7 da manhã e 5 da tarde. Segundo a pessoa que me deu a informação na barreira hoje, tem casos de Covid, pelo menos teve casos de Covid lá na ilha. Inclusive um óbito. Então eles estão evitando que o turista tenha acesso à ilha por causa desse caso especificamente. E fica a informação para vocês que nesse período, né, a gente não sabe até quando, está proibido o acesso até a Ilha do Japonês. Legenda Adriana Zanotto